Nesse vídeo eu demonstrarei o pedal de drive, Mystic Drive, da Axis Byte. Para realizar esse teste de som, essa demonstração, eu vou utilizar a minha SX, Strato, com Singles, corpo em Swamp Ash e braço em Maple. Também vou utilizar para esse teste a minha Epiphone Riviera, com P90, semiacústica. E para finalizar o teste, eu vou utilizar a minha Epiphone Gold Top 57, com humbuckers. Nesse teste eu usarei o amplificador valvulado Pedrone Pegasus MK2. Ligado na caixa Rock Stage, com um falante de 12 polegadas, Celestion V30, microfonado com Shure SM57. Ligado na caixa Rock Stage. O que eu escolho é? O que eu escolho é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.